Eu sei que eu fui moleque, errei, tá bom, confesso Eu age só pensando em mim, eu esqueci do resto É que eu só penso em sexo, eu amo a putaria E você vinha com esse papo de monogamia Deixa eu fumar meu pack, pra ver se eu desestresse Porque falar de sentimento é sempre tão complexo Voltou a maturidade, talvez foi pela idade Você queria amor, eu só queria sacanagem E agora eu tô, tacando em todas que eu julguei As que você falava que era do diabo Mas que no fundo eu sempre admirei Melhor um cachorro sincero do que um príncipe que um dia vai te enganar Você se iludiu sozinha, foi muita emoção, então baby vamos devagar E ela implora, ela chora, querendo a minha atenção Sai da volta, colabora, eu já cortei relação Austrália, uma nada, não existe comparação Se minha tia fosse migalha, vocês comem na minha mão Ela sabe queimando, desmando, depois de atacar Ela para na casa do pai Manita jogando punilo na minha revoada, eu nunca vi isso Mesmo que eu não coma, todas gostam de partura, elas já estão peladas Eu tenho esses poderes ressuscitarem e se falem Eu sei que eu fui moleque, errei, tá bom, confesso Eu age só pensando em mim, eu esqueci do resto É que eu só penso em sexo, eu amo a putaria E você vinha com esse papo de monogamia Deixa eu fumar meu pack, pra ver se eu desestresse Porque falar de sentimento é sempre tão complexo Faltou maturidade, talvez foi pela idade Você queria amor, eu só queria sacanagem E agora eu tô, tacando em todas que eu julguei As que você falava que era do diabo Mas que no fundo eu sempre admirei Melhor um cachorro sincero do que um príncipe Que um dia vai te enganar Você se iludiu sozinha, foi muita emoção Então baby, vamos devagar Ela implora, ela chora, querendo a minha atenção Sai da volta, colabora, eu já cortei relação Na Austrália, uma nada, não existe comparação Se minha tia fosse migalha, vocês comem a minha mão Ela sobe queimando, desmando, depois de atacar Ela para na casa do pai, vai Mani tá jogando punilo na minha revoada Eu nunca vi isso, mesmo que eu não coma Todas gostam de partura, elas já tão peladas Eu tenho esses poder, ressuscitam esse falido Gatinha do infante, se amarrar no bandido